Quando você recebe o seu aparelho Algar Telecom, ele vem com uma senha padrão. É um recurso muito importante para você ter o controle de muitas funções em seu equipamento. Quando você liga pela primeira vez, a senha básica é 0000. Vamos ver como modificar? Primeiro, você acessa o menu e clica em Preferências. Em seguida, vá ao ícone Configurações Gerais. Depois, escolhe a opção Outras Configurações, até chegar em Modificar Senha. Agora, você escolhe uma senha com quatro números. Digitou? Ótimo! Só falta confirmar a senha. É importante evitar números repetidos ou sequências simples, como 1, 2, 3, 4. Assim, as crianças não correm o risco de acertar a senha sem querer e ter acesso a canais que você não quer que elas vejam. Combinado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti